A nomeação do advogado Tiago Pontes como novo superintendente do metrô Recife foi ressaltada pelo vereador Samuel Salazar. Ele desejou boa sorte ao novo gestor e lembrou que esse tipo de transporte público tem enfrentado várias dificuldades. Recentemente tivemos alguns episódios com o metrô, ocorreram acidentes, ocorreram panes elétricas, os servidores não se sentem valorizados e a gente ficou muito feliz com essa nomeação porque Tiago é um bom gestor, já ocupou o cargo de gerente regional de administração e finanças da companhia e a gente desejou muito sucesso para ele e deixou claro que é um abacaxi a ser descascado porque realmente hoje o metrô tem enfrentado grandes problemas. Como eu disse, recentemente ocorreu um acidente, uma colisão frontal, algo extremamente grave, mais de 60 pessoas ficaram feridas e a gente espera que Tiago, à frente do metrô, possa dar o dinamismo que o metrô precisa, voltar com que o metrô seja valorizado. Esse que é um transporte de extrema importância e que tem sido um pouco desvalorizado, que tem sido depredado, sofrido vandalismo e a gente espera que as soluções que o metrô precisa sejam implantadas da forma urgente como é necessário. Então a gente deseja muito sucesso para Tiago Pontes, o mais novo superintendente do metrô aqui no estado de Pernambuco.